Olá, bom dia! A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa foi prorrogada em 13 estados brasileiros. Segundo o Ministério da Agricultura, a pandemia do coronavírus é o principal motivo para essa ampliação. Nesta etapa, são vacinados bovinos e bubalinos com até dois anos de idade. Dependendo da região, a vacinação pode acontecer até o dia 31 deste mês. Para conferir todas as datas, acesse o portal do Ministério da Agricultura. O endereço é o agricultura.gov.br. O Natal é neste fim de semana e todo mundo sabe que a procura por Perus aumenta, e muito nessa época. A repórter Mônica Arruda foi até um sítio no interior de São Paulo para ver como funciona a criação desta ave. Não tem muito segredo, não. O Peru costuma se adaptar a diferentes climas e ambientes. Veja agora na reportagem. Heitor, de dois anos, e Alice, de quatro, adoram alimentar os animais. Aqui na roça da vovó, em Paraipuna, tem galinha, ganso e peru. Quando os netos chegam, vira uma festa. Eles se divertem. Somente o pequenininho que corre atrás dos bichinhos aqui, dos gansos. Eles gostam. Mas a ave preferida do Heitor é o peru. Aqui eles são criados soltos e com os outros animais. A gente prende só à noite aqui, por causa dos bichos, né? Mas fica tudo solto, tudo junto com as galinhas, os gansos. É bem simples mesmo. Eles vão pastando, comendo os matos, os bichinhos, mais espaço para andar. As espécies de peru mais adaptadas ao Brasil são o branco e o preto. A criação de perus oferece ao produtor algumas possibilidades, como a venda de matrizes para outros criadores, o aproveitamento do esterco para adubação de plantios, além do consumo da carne. A procura pelos perus aumenta agora com o fim do ano. Isso porque eles são o prato principal do Natal. Uma carne saborosa e saudável. Mas essa tradição das famílias fica ainda melhor com ingredientes produzidos com respeito aos animais. A gente cria porque a gente gosta, a gente vende, mas o foco mesmo é porque a gente gosta de ter. Os perus comem milho, ração e hortaliças. O manejo é simples e econômico, inclusive na hora de chocar os ovos. Zelosas com os filhos, as peruas são dedicadas. Por isso, o criador não precisa investir na compra de chocadeiras. Gabriela carrega uma cesta cheia de ovos. Eles são maiores que os da galinha e também podem ser usados na culinária. O ingrediente faz parte do cardápio da família ao longo do ano, enquanto eles esperam a chegada das festas. O vovô mata, limpa e faz pra gente no fogão a lenha. Você não mata, não? Eu não, eu não ponho a mão, não. Eu só como mesmo. Você também consegue assistir a nossa programação completa pelo nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com.br. A pandemia de coronavírus deixou os exportadores mais exigentes. Até um exame agora é feito para detectar a quantidade de fungos na casca da laranja. É o PCR. A pinta preta é um fungo que apresenta coloração na casca da laranja e que para produto de exportação as exigências no padrão de qualidade não permitem fruto atacado. O exame PCR quantitativo usado para a covid-19, doença causada pelo coronavírus, desde 2016 foi adaptado para detectar o fungo nos alimentos. Como explica a pesquisadora do Centro de Citricultura de Campinas, Laís Moreira Granato. Uma técnica utilizada para amplificar um gene que é um pedacinho de DNA. É uma tecnologia que você pode quantificar, por exemplo, quanto de bactéria ou quanto de fungo tem. Quanto de fungo, no caso da pinta preta, você consegue isolar e identificar a quantidade de fungo que tem ali em cada lesão, vamos dizer assim. O PCR quantitativo é indicado para informar a quantidade de fungos encontrados nos frutos. frutos. No caso das laranjas, o exame é feito para que sejam exportados apenas frutas de qualidade. A Europa é bem exigente quanto ao que entra no país. Principalmente porque eles não têm o fungo lá, não foi detectado até então nos pomares de laranja ou de mexerica deles lá. Então eles são muito preocupados porque é um fungo, é o que a gente chama de praga quarentenária e pode trazer muitos prejuízos e a introdução de um patógeno novo num país europeu pode trazer muitos prejuízos para a produção deles. Então eles não permitem a entrada mesmo. Então a gente não consegue exportar o fruto com essa doença, com o fungo. Um método rápido e eficiente capaz de detectar a doença em estágio primário no fruto. É uma maneira mais fácil para detectar a presença de fungo antes mesmo até do início dos sintomas. Então a gente consegue detectar se há presença de fungo porque é uma técnica super sensível em relação ao PCR convencional, por exemplo. E mesmo antes até do desaparecimento de sintomas é possível fazer a detecção se a gente já tiver a presença do fungo, o desenvolvimento do fungo. O Brasil é um país que consome muita laranja. De acordo com um especialista, para a população brasileira, a pinta preta não altera o sabor e nem traz riscos à saúde. Já a Europa faz questão de que a fruta esteja limpa e sem nenhuma mancha aparente. A gente, se as pessoas vão no mercado comprar laranja, por exemplo, a gente está acostumado com aquela casca cheia de pintinhas. O consumo de fruta fresca europeu, o europeu é mais detalhista, ele é mais, vamos dizer assim, rigoroso. Então ele gosta de uma fruta bonita. E a pinta preta, como ele atinge a casca, o europeu não gosta daquele formato, daquele aspecto da casca cheia de pintinhas. Para a realização do teste, o produtor precisa estar acompanhado de profissionais dos laboratórios. Então o produtor se acha que antes de exportar, ele tem que ter essa certificação de determinadas clínicas fitopatológicas, averiguando a presença ou não do patógeno. Você, caminhoneiro, já pensou em dirigir um caminhão reciclável? Um carpinteiro do interior de Minas Gerais criou um caminhão de verdade, feito com uma cabeceira velha de cama, metais descartados, motor de moto e painel de carro. E a engenhoca anda, viu? O carpinteiro já recebeu proposta de 15 mil reais pelo caminhãozinho. Criativo, não é mesmo? A figura do boiadeiro faz parte da cultura brasileira. Está nas músicas, na memória, que logo se lembra do berrante, né? Você acredita que em Israel esse som único e até mesmo o cowboy foram substituídos por um outro método bem mais tecnológico? Quem conta melhor para a gente é a correspondente Bianca Zanini. Uma paisagem calma e conhecida, com montanhas, árvores, vacas e um drone. Nessa fazenda israelense, não há cachorros latindo ou berrantes de vaqueiros. Em vez disso, se ouve o zumbido de drones. Controlados remotamente, conduzem o gado. Com três cliques em um aplicativo, o pequeno quadricóptero faz quase todo o trabalho. As vacas veem os drones como predadores e acabam sendo guiadas facilmente. Todos os movimentos são transmitidos ao vivo para o fazendeiro. Usar um drone em vez de cabóis e cachorros cria um ambiente muito menos estressante para os animais, diz Noam Azran, CEO da Bee Free Agro, empresa que desenvolve o método. Um animal menos estressado é muito mais saudável e produtivo, acrescenta. O objetivo do projeto é ter um drone autônomo que economize tempo e dinheiro para o fazendeiro e que seja capaz de conduzir o gado por diferentes áreas, com segurança e eficiência. Sempre haverá cabóis, diz Shom Seguinur, que trabalha com Bee Free Agro. Mas precisamos também usar a tecnologia e as novas ferramentas. Mas precisamos usar a tecnologia e as novas ferramentas. O Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau!